e como a gente costuma dizer hoje nós temos nft no balde aqui nesse vídeo temos nft da plataforma sente mais uma vez nfts lá da float e eu vou falar um pouquinho algumas informações a mais que eu descobri sobre a plataforma float também uma plataforma chamada chains e estão também realizando o seu airdrop de nfts e já vamos garantir a nossa aqui também e hoje como eu prometi o nosso vídeo de instruções para o sorteio das nfts e de algumas matices também né não saia daí fica até o final desse vídeo e nós vamos trazer todo esse conteúdo para vocês depois da vinheta nós voltamos com esses assuntos aqui nesse vídeo no nosso canal Olá pessoal meus amigos minhas amigas aqui do YouTube obrigado mais uma vez que você tá nos privilegiando hoje prestigiando hoje com a sua presença aqui assistindo esse vídeo aqui do nosso canal já vou pedindo para você assim carecidamente para você já fechar o seu like clique aí e atacar o dedo aí no mouse no clique já deixar o seu like neste vídeo mesmo antes de a gente conversar começar eu creio que você vai gostar do conteúdo de hoje também se você não é inscrito já se inscreva temos sorteio não vai ser hoje mas tem as instruções para o sorteio para para você ganhar nft e matique também se inscreva você precisa estar inscrito aqui no canal para concorrer também se você já vai deixando seu comentário hoje é necessário deixar comentário para poder participar do sorteio e eu vou explicar daqui a pouco como fazer tá já deixe seu comentário comentando a sua carteira a da Polygon tá bom comente e deixe seu endereço da Polygon aí e também se você é puder é divulgue esse conteúdo para outras pessoas compartilhe esse conteúdo com seus amigos nas suas redes sociais para que possamos também alcançar mais pessoas muito bom pessoal então hoje vamos iniciar com uma plataforma chamada chance essa plataforma já me cadastrei algum tempo ela é quando você se cadastra lhe dá alguns pontos se você for pelo link que eu colocar aí você vai ganhar uma pontuação a mais que no início achava que eram criptomoedas e na verdade é uma criptomoedas da plataforma a vexen né mas que essa moeda você vai ganhar elas vão lhe possibilitar futuramente quando for a plataforma tiver em funcionamento alguns privilégios lá dentro que eles já vão especificar né então vou mostrar para você a plataforma chance vou deixar o link para você se cadastrar e também eu vou deixar o link do e-drop lá do bot do telegram que é o cadastro para a mft dele você precisa se cadastrar na plataforma depois vai lá e faz o bote lá no telegram bom vamos lá então olha só e essa é a plataforma chance é uma plataforma bem simples né eles vão ter marketing marketplace vão ter né mais algumas outras coisas aqui você pode dar uma verificada se cadastrar depois eu tô aqui com um milhão de de vexar eu achava que era uma moeda assim que eu podia trocar depois mas parece que são pontos que eu vou ter algumas vantagens aqui dentro da plataforma ao se cadastrar você já vai ganhar 100 mil moedas e a 100 mil moedas pelo cadastro e também 100 mil moedas por eu indicar você tá bom então se você é usar aqui o meu link eu não ganhou mais nada tá quero deixar bem claro que eu não ganhou mais nada nessa plataforma com seu cadastro porque eu posso eu posso indicar até cinco pessoas já indiquei as cinco já ganhei minha pontuação pelas cinco pessoas e pronto olha só aqui ó olha só eu posso indicar cinco pessoas já indiquei cinco de cinco né ele fala aqui eu tenho 24 horas para indicar até cinco pessoas né já indiquei na verdade a indicação só para ganhar mais pontos aqui tá bom mas lembrando falando para você que todo dia quando você entra aparece um quiz e você responde esse que você vai ganhando cada vez mais moedas 14 mil mas eu ganhei um dia 13 mil mas eu ganhei aqui 14 mil porque eu não entro todo dia né mas você sentar todo dia você vai ganhando foi como eu cheguei a um milhão de pontos aqui que a meta deles a partir de um milhão de pontos tem umas vantagens extras segundo eles eu vou ter as vantagens extras aqui na plataforma quando for lançado tá mas você então vai é entrar clicar no link que eu vou deixar aí para você e quando você abrir aqui olha só eu vou entrar pelo link aqui então o que é que diz aqui ó você recebeu 100 mil rechar porque tá se cadastrando com meu link aparece meu nome aqui aí ele disse se cadastro é a glória e clame 200 mil rechar tá então antes ele estava pagando era 500 mil né mas hoje eu creio que eles vão partir da 200 mil para você ficar no cadastro e mais 100 mil pela minha indicação aí você você faz seu cadastro aqui direitinho se cadastrar na plataforma quando se cadastrar aí vai limpar essa tela aqui e vai é mostrar quantas moedas você clamou eu clamei 500 mil porque é eu fiz as indicações tá se você indicar você ganha mais 100 mil por cada pessoa que você indicar então você indica cinco pessoas ganha 500 mil moedas aqui tá mas não é obrigado indicar pessoas não você pode todo dia você responder esse quiz aqui todo dia na plataforma responde o que se ganha uma pontuação Zinho depois fazer seu cadastro você vem aqui no bote do telegram eu também vou deixar aí para você embaixo o link do telegram tá bom para você fazer esse bote e já ficar para receber a mft deles que eles vão estar distribuindo olha só o que eles falam eles não dão data não dão data aqui de quando encerra mas eles eles falam que serão é beneficiado né tem quem vai ganhar dinheiro fez os primeiros um milhão de pessoas que se cadastraram então as primeiras um milhão de pessoas vai ganhar uma mft que aí eles vão dar os detalhes depois lá pelo e-mail e quando você entrar aqui no bote como eu já fiz mostrar você olha só como é que faz aqui se coloca o captcha responde o cap vai vir para esta tela aqui ele vai dar aqui a descrição e né fala que são um milhão de pessoas ele fala que mais é 20 coleções né mas algumas pessoas vão ganhar 50.000 mfts mais mais raras né que são é a pessoa se for indicando aqui e os top 50 pessoas que indicaram e ganham 20 dólares aqui cada um né não é o nosso caso nós não temos ainda canal para ficar entre os top referências porque existe muitos canais de airdrops por aí que tomam essas vagas todos aqui mas nossa nossa ideia aqui é apenas compartilhar um com os outros para cada um que você não venha a sua mft então fez o captcha seguiu para cá você dá um continue e ele pede para fazer essas missões aqui primeiro se registrar lá na plataforma como eu falei para você você já se registrou então tudo ok se juntar ao grupo do telegram seguir aqui no Twitter você vai seguir vai dar o like vai retweetar o post fixado vamos vamos até abrir aqui mostrar para vocês bom então você vai seguir vai então dá like aqui nesse post fixado e vai retweetar aqui esse post fixado aqui tá esse pina e tweet se pode fixar só retweetar não pede para você marcar ninguém nem comentar depois se fizer aí você dá um submit details aqui ele vai pedir algumas algumas coisas primeiro se registre na chance.com você já se registrou ele pede para você colocar o e-mail que você se cadastrou lá na plataforma você bota o e-mail que você se cadastrou seguindo se junte ao grupo do telegram você já se juntou lá atrás lembra só dá um donde para seguir pede para seguir no Twitter aí você já seguiu já deu o like já retweetou e ele pede o seu username lá do Twitter eu pego aqui ó profile e tá aqui ó o username do Twitter esse arroba e o seu nome aqui você bota para cá e envia aí ele pede a sua carteira da Polygonmatic a mesma que você usa lá na para as NFTs tá bom então peguei a minha aqui eu vim aqui na minha metamask que é que eu uso também lá na OpenSea aqui copiei aqui ó o endereço da Polygonmatic colei aqui e enviei e pronto ele disse thank you né your apps will be checking e tal então que vai ser checada né as tarefas que eu fiz aqui tá e aí ele disse you still have time to make sure you have né você ainda tem tempo para ter certeza que você completou todas as tarefas e submeteu todas os detalhes que eles pediram então beleza e aí você já fica aí concorrendo a essas um milhão de pessoas as primeiras um milhão de pessoas vão ganhar a NFTs cada uma ele não deram valor não falam do valor não falam da data mas já se inscreve já garante sua vaga nas primeiras um milhão de pessoas para ganhar ganhar essa NFTs tá bom quem nós vemos aqui embaixo né as suas referências e no nosso caso não vai influenciar tanta coisa que nós não vamos ficar entre os top 50 né então aí você também pode indicar os colegas para também né ficar entre essas um milhão para ganhar esse NFTs e aí pronto tá tudo certo aí para você ganhar ganhar essa NFT da plataforma change tomara que não é uma NFT rara boa aí que a gente possa depois ganhar alguma coisa com ela bom então essa esse foi o primeiro projeto de hoje tá calma aí o vídeo vai ficar um pouquinho cumprido hoje tá bom pouquinho cumprido que eu tenho mais algumas coisas aqui para mostrar para você vamos lá próximo próximo projeto é lá da plataforma da plataforma float NFT tá vou passar rapidinho para vocês aqui sobre essa plataforma que eu descobri mais mais um pouco e já mostrar as NFTs você vai já aclamar aí na sua carteira então vamos lá mostrar aqui então a né a Flowverse aqui Flowverse é a plataforma dessas NFTs aqui da float a float na verdade que a float city é um projeto dentro dentro da flowverse deixar aqui da flowverse aqui dentro eles estão aqui dentro a flow é uma plataforma de exclusivas para NFTs bem antiga já né mas eu ainda tô vendo da tentando descobrir como a gente faz para negociar nossas NFTs que a gente ganha da plataforma tá marcado nós temos aqui olha só né nós temos um pouco um pouco da plataforma aqui alguns projetos e aqui a gente vai né dá uma olhada aqui então na vamos voltar aqui para a página inicial para eu mostrar para vocês um pouco sobre os projetos que tem né aqui dentro da plataforma eles falam que eles eles têm alguns projetos de algumas companhias vamos só esse traduz aqui aqui para o português né aqui ó uma lista de todos os projetos e empresas que estão contribuindo no sistema da Flow blockchain eles falam que todas essas empresas aqui fazem parte do ecossistema deles também volta e meia eles fazem projetos dentro da Flow blockchain tá então tem várias empresas bem interessantes inclusive olha só aqui pessoal vou mostrar para vocês quem eles falam que tá aqui dentro também da blockchain dele olha só atenção olha só quem eles falam que tá dentro da blockchain deles a Binance né na verdade eu não sei se eu posso transferir essas NFTs lá para Binance né mas eles falam que a Binance é uma das empresas que tá dentro da blockchain e é parceira deles aqui olha só mais outra aqui quem mais tá dentro da blockchain a Blockton né que a gente já utiliza lá utiliza lá na inclusive os NFTs que a gente ganha aqui aparece lá na Blockton e aí tem mais uma bem interessante aqui ó a Coinex então são bem as empresas bem conhecidas NFT Chicago Bulls aqui a Coinspot e olha mais outra aqui a né cripto.com também né então muita empresa que segundo eles estão dentro da blockchain deles aí bem interessante algo que eu tô estudando mais sobre a plataforma para trazer mais para vocês aqui tá e tem você pode também tá tá se inscrevendo aqui na plataforma vamos ver as próximas os próximos airdrops de NFTs olha só eles falam que ainda tem algum airdrops aqui que eu não ainda não fosse nada disso aqui ainda não explorei nada disso aqui aqui em airdrops ainda por vir e airdrops que estão em andamento aqui né ainda não explorei nada disso aqui depois vou explorar você pode explorar se quiser eu vou deixar o link aí para você da plataforma para você se quiser explorar a plataforma então tá aqui né um pouco sobre a plataforma aqui da 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 Flowverse que inclusive eles têm ó negociação de NFTs aqui o tempo todo ó tá com valores bem interessantes aqui mas eu não descobri ainda como como faz tá bom vamos clamando aí que eu vou estudando mais e trazendo aqui para vocês e hoje olha só quantas nós vamos vamos clamar quando eu disse que vamos ter NFT no balde nós vamos ter NFT no balde hoje muita NFT para você clamar aí na sua carteira tá então só aguenta mais um pouquinho aí tem uma paciência com o tamanho vai ficar o vídeo mas a gente precisa trazer hoje porque as NFTs elas têm quantidade limitada e se eu não trouxe hoje para você deixar para trazer amanhã pode ter encerrado acabada a quantidade dessas NFTs tá bom olha só vou só passar para vocês tem uma aqui essa NFTs aqui Stop Raw em Ucrânia né então tem 395 pessoas já mintaram você já lembra como é que faz eu vou fazer só a primeira tá você vai conectar aqui a sua carteira da Bloto você já se cadastrou com certeza um inscrito perguntou se isso aqui era seguro porque ele não pede senha ele não pede senha porque eu já tô com a minha carteira aqui já salva nesse navegador mas quando eu vou conectar pela primeira vez ele pede para eu colocar o e-mail aqui que eu me cadastrei ele vai mandar um código para o meu e-mail aí eu volto para cá coloca esse código para ele poder liberar a carteira aqui tá bom então não é assim de qualquer jeito que a gente sai acessando não aqui é porque eu já sou eu já deixei salvo aquele navegador vamos confirmar aqui com conectou com a minha carteira e eu vou dar um claim aqui ó claim this float ele vai pedir para eu aprovar para vir aqui para minha carteira da da float vamos aprovar aqui da Bloto né e ele vai clamar aqui olha só aqui pendente ele tá realizando a transação aqui né realizando todos os passos todas as transações todas as as confirmações de rede ele tá né aguardando aqui executando ele vai já dizer aqui que ó float clamado com sucesso eu posso clicar aqui e posso ir lá para minha coleção a quantidade que nessa conta aqui eu já clamei né eu tenho a minha outra conta coisa que eu tenho bem mais que isso aqui tá bom então clamou ok então eu tenho uma e eu tenho então aqui duas essa aqui olha só três essa aqui quatro essa aqui que eu gostei demais dela achei muito interessante tá ainda tem ainda para clamar 5 essa aqui também não entendi muito mais ok vamos lá vamos clamar 6 essa essa NFC aqui só com um X bem interessante né a ideia que as pessoas têm tô até pensando em eu tenho várias umas ideias aqui de criar também uma coleção própria minha aqui do canal e botar na OpenSea para ver se vende né quem sabe não dá certo aqui essa aqui olha só né opa eu já comei né mas é uma NFC também né você pode estar clamando aí também mas essa mas essa aqui mas essa outra aqui e mais esta aqui então são uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze NFTs aqui da float eu não vou clamar todas aqui para você entrar não perder tempo clamei a primeira você já viu você clama todas elas que eu vou deixar no link da descrição vamos para dar sente agora mais um monte de gente ter lá na plataforma sente vamos lá é esta aqui olha só você já conhece sempre com sua conta você dá um subscribe aqui na na NFT aqui no caso aqui no canal da pessoa que está disponibilizando na NFT aqui no caso a Vagabond e aqui você dá o collect então tem uma duas aqui essa NFC aqui três essa bem interessante aqui gostei muito aqui do Terence Rayleigh muito interessante quatro mais essa aqui cinco mais uma NFC aqui bem interessante aqui do Deer que é o viado seis mais essa aqui nós temos uma parecida semelhante a essa aqui mas com outra arte diferente né mas essa aqui nós já temos uma parecida semelhante com essa mas essa aqui é da mesma coleção do que nós já clamamos que é aqui aqui da drag e mais essa última aqui essa última coleção aqui parece com aquela primeira né deixa eu ver acho que é a mesma né você verifica aí se é a se é a mesma a e aí se for ele vai dar né o vai acusar aí que é a mesma então tá bom então nós temos aqui uma duas três quatro cinco seis sete oito NFTs aqui dessa coleção também tá da sente então oito mais essa aqui então contando uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 com mais dezenove NFTs aí você tá clamando agora para sua conta muito NFT né mas aquela lá da da chain lá que nós colocamos tá bom ufa muito conteúdo muito material eu tenho procurado né trazer materiais sempre de primeira aqui para vocês pesquisado bastante para trazer então para vocês e agora quem ficou até o final desse vídeo e vai ficar bem extenso mais uma vez vamos lá prometi que essa semana nós ia primeiro colocar o nosso telegram no ar mostrar aqui para você então o nosso canal do telegram já já fez ele aqui vamos ver então o nome eu vou coloquei o nome eu coloquei o mesmo do nosso nosso canal aqui uma bezerra né o canal criado eu vou deixar o link aí para você e você vai ainda bem nem ninguém inscrito você vai se inscrevendo agora uma coisa eu quero falar para vocês o seguinte é o meu tempo é muito curto durante o dia não vão ficar chateados com raiva se vocês fizerem perguntas lá e eu não consegui responder logo o telegram é bem dinâmico né aqui no canal consigo responder todo mundo e lá mas o telegram é muito dinâmico que as mensagens vão passando vão passando eu posso deixar alguma coisa passar então vocês tiverem alguma dúvida coloquem lá mas também coloquem aqui no canal que que é mais fácil de responder e lá eu vou colocar também muito conteúdo assim de última hora né é drop de última hora em até de última hora eu já tenho várias nfts e drop que eu ganhei assim de última hora descobri faltava aí algumas horas para encerrar e não deu mais tempo fazer vídeo tá então vai tudo lá para o canal quem tiver algum e drop aí quiser indicar e falar pode botar no canal também que a gente grava dá o crédito para você também tá certo então é o canal vai fazer para isso para né melhorar um pouco mais a nossa comunicação e divulgar resultados de drop conforme forem saindo tá bom e também talvez que eu gravar um vídeo aqui ó aproveita e bota o link lá informando que saiu vídeo novo você já podem assistir aqui tá bom 20 minutos de vídeo vamos correr vamos correr então esse é o nosso canal vou estar colocando aí embaixo do vídeo aí na descrição do vídeo daqui para frente o canal do nosso telegram e agora vamos ver as regras para aquele sorteio que a gente vai fazer olha só eu vou sortear essas quatro nfts aqui primeiramente eu selecionei essas quatro nfts aqui para quatro ganhadores tá então uma vai ser essa aqui dessa coleção beauty babies vamos ver aqui como é que tá o volume de venda deles aqui aqui no 0 0 0 0 28 ó que é a coleção aqui ó 0 0 0 3 né 0 0 3 esse valor vamos eu até coloquei aqui e aqui no no o valor olha só o valor esse valor que estamos colocando aí dá cerca de 3,26 dólares não é muito tá mas se ele valorizar você já tem 3,26 dólares aí garantido né na sua carteira e se valorizar mais você pode pegar um pouco mais então cerca de 3 a 4 dólares vale essa coleção aqui porque três porque o eterno tá lá embaixo né por isso tá onde eu quero tá com valorização enorme mas mais na frente quando eu quero valorizar isso quem sabe chega lá para 7 8 10 dólares cada nft dessa aqui em dólar tá bom tá bom então essa aqui é a primeira eu vou tá sorteando essa aqui é a segunda aqui da o itaum essa nft aqui também nós temos um de venda aqui nessa média aí ó de 0 29 0 30 tá bom então tá sorteando também essa aqui mas essa aqui da dos anual developers também essa nft e também na na aqui na da OpenC o volume de venda deles é nessa média também ó 3 3 a 5 dólares né quando o etéreo voltar ao normal ele vai lá para 7 dólares por aí e mais essa quarta nft aqui dá lá 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 é isso que eu consigo falar né dessa mocinha aqui e também ó todas elas o preço médio é esse tá 00030 000 2920 é o mesmo valor já tem muito aqui então essas quatro nfts que eu vou tá sorteando uma para cada pessoa aí no canal e para vender mas nfts eu vou deixar outro vídeo no próximo vídeo eu vou colocar uma nft minha venda aqui para você ver como é que faz para para colocar a disposição para ver se alguém deseja comprar tá bom e também é vou tá tá sorteando três moedas mas eu não tenho muitas eu ainda vou comprar mais mais três moedas e dessas três eu quero que vocês é respondam aí que é uma enquete que eu vou colocar o link aí embaixo também é enquete essa aqui mostrar para vocês como a gente faz o sorteio e dessas matic olha só eu coloquei aqui são três tá vou colocar três matic mais na frente a gente vai melhorando mais tá sei que que a gente tá baratinha mas é você com uma matic você já consegue fazer muita coisa pagar muita taxa de gás clamar muitas nfts tem nfts que custam 0.001 né então você consegue clamar fazer algumas freemintes aí e aí eu quero ver com vocês vocês respondam aqui como vocês preferem o que ganhar a gente fazer um sorteio eu faço três sorteios cada uma pessoa ganhando uma matic mandou a matic para cada pessoa se eu faço dois sorteios cada um ganhando uma matic e meio então que dá três tá então duas pessoas ganham se eu faço um sorteio só cada um essa pessoa ganhando as três matic ou se eu faço dois sorteios sendo que eu mando duas matic para uma pessoa e uma matic para outra pessoa tá então vocês preencham aqui e enviem o que ganhar aqui a gente faz o sorteio obedecendo esses critérios aí tá bom então esse essa é o que eu vou tá começando a sortear são essas quatro mt e essas três moedas matic é que a gente consegue fazer no momento depois a gente vai melhorando tá bom e as regras para você participar do sorteio olha só aqui no e aqui no YouTube deixa eu abrir aqui vou mostrar para você como funciona você vai comentar esse vídeo esse vai ser o vídeo do sorteio tá então você vai deixar um comentário aí para a gente comentário legal né né nem nem que eu coloque né bom conteúdo bom então coloque aí e cole a sua carteira da Polygon Matip tá que é para onde eu vou mandar a os prêmios como é que funciona ó em cada vídeo eu tenho uma ferramenta aqui que ela me faz sorteio por exemplo eu vou nesse vídeo que tem 26 comentários olha só 26 comentários aqui eu vou então sortear alguém então pega aqui escolha né de todos os comentários então vou pegar um vencedor de todos os comentários ele vai sortear alguém eu vou clicar aqui por exemplo aqui se fosse hoje sorteio ó a usuário a moeda do futuro ganharia né o nft ou as matic tá bom então eu não ganharia esse momento aí aqui você tem que deixar um comentário e mais a sua carteira que é para eu enviar as moedas para você tá aí o outro outro vencedor vamos lá vamos pegar outro então quem teria ganhado o Robert Selva ele é ganhado aqui a também o sorteio é dessa forma que a gente vai estar fazendo tá deixe seu comentário se inscreva no canal eu vou dar uma verificada quando sortear se você é inscrito no canal né porque para valorizar um pouco mais aí e aí deixe a sua carteira Polygon aí embaixo tá e nós vamos é como a gente tá começando nós vamos fazer esse sorteio na sexta-feira bom a sexta-feira tem hoje a segunda né então tem até sexta para você é deixar o comentário aí e na sexta eu faço o sorteio tá bom desses desses são a das quatro nfts e mais as três moedas matic e eu gravo vídeo na sexta é mostrando o sorteio fazendo o sorteio aqui ao vivo com vocês e enviando os temos para cada um tá bom pessoal olha aí meia hora de vídeo acho que é o vídeo mais longo que eu já fiz né espero que você não tenha se aborrecido não tenha se cansado de ver esse vídeo mas foi por uma boa causa muitos projetos mas o nosso sorteio aí tem a cada semana eu vou a gente vai tentar fazer isso aí tá bom postei nft e postei a moeda também para você até acabar meu dinheiro acabar minha grana quando acabar a gente para quando tiver mais a gente continua tá a se ajudar aí mutuamente então muito obrigado por ter suportado até agora essa meia hora aí de vídeo né vai lá deixe seu comentário se inscreva deixe sua carteira aí e vamos né torcer aí para que você ganhe se não ganhar agora e ganha na outra semana tem outra semana e vamos sempre fazendo isso tá bom obrigado obrigado por nos apoiar por estar aqui com a gente todos os dias e nós voltamos mais novo mais amanhã ou mais tarde quem sabe com mais um vídeo aqui no canal até mais pessoal e obrigado pela sua presença aqui até mais e aí e aí